Quais são as contraindicações da terapia hormonal da menopausa? Porque, claro, não é só para encher os três critérios, para indicar. Eu preciso não ter nenhuma condição de contraindicação. E aqui nessas contraindicações, às vezes, gera um pouquinho de confusão, porque tem as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. E a relativa o nome já diz. Eu posso relativizar se é uma contraindicação relativa. E, dependendo do caso, dependendo do benefício, eu posso até, numa contraindicação relativa, conversando com aquela paciente, optar por iniciar a terapia. Agora, então, primeiro, quais são as absolutas? Eu não vou, de forma alguma, iniciar. Câncer estrógeno dependente. Então, se essa mulher está com câncer de mama, chega para câncer de mama, principalmente câncer de endométrio, e não esquecer que vagina e ovário são responsivos também ao estrógeno, então, se ela chega com câncer estrógeno dependente, não vou iniciar. Ou, às vezes, ela chega para mim com uma suspeita, ela está investigando, tem um nódulo de mama, ela vai investigar, você vai aguardar. Você não vai iniciar até saber se ela tem ou se ela não tem um câncer. Então, câncer estrógeno dependente. Paciente com tromembolismo. A gente sabe que o estrógeno aumenta o risco, ele é trombogênico. Então, a gente não vai iniciar também para essa paciente, paciente em vigência de tromembolismo. Alto risco cardiovascular é evidenciado pela presença de algum evento. Então, ela teve algum evento cardiovascular, teve AVC, teve infarto, angina, IT. Não vou também iniciar, certo? O HERS, que foi um estudo no início do ano 2000, mostrou exatamente que essas mulheres, que eram de prevenção secundária, porque o objetivo do estudo foi esse, ver se o estrógeno iria ter ou não prevenir evento, e mulheres que já tinham tido eventos prévios. E foi um horror, foi um fracasso, porque essas mulheres, na verdade, aumentou o número de eventos. Então, a gente, uma vez que ela já tenha tido um evento, eu não vou mais fazer a terapia hormonal da menopausa. Certo? Então, câncer e presença de doença cardiovascular, de algum evento. Terceiro ponto, doença hepática ativa. Nesses casos, também, eu devo evitar o início. Sangramento uterino, disfuncional, que ainda não sabe a causa, vai chegar, ver se não é hiperplasia endometrial, até um câncer endométrio, né? Então, também, não vou iniciar. Certo? E o tromboembolismo. Então, absoluta mesmo, eu teria essas cinco. Câncer, estrógeno dependente, vigência de tromboembolismo, presença de evento cardiovascular, doença hepática ativa, e doença hepática ativa, e qual é o outro que eu falei? Tromboembolismo, câncer, evento cardiovascular, doença hepática ativa, e sangramento uterino, disfuncional. Essas seriam as quantificações absolutas. Mas existem as contraindicações relativas. E aí que entra a confusão, né? Porque aí, muitas vezes, é aquela paciente que chega, por exemplo, com parente de primeiro grau, com câncer de mama, né? Ah, já tive um nódo, já investiguei, tô acompanhando, certo? E aí, eu devo ou não devo iniciar? Ou aquela paciente que tem diabetes. diabetes, e é uma paciente que tem alto risco cardiovascular. Né? É uma paciente que não tem diabetes, mas tem, quando eu vou fazer a avaliação dela, ela tem alto risco cardiovascular, ou seja, ela é hipertensa, tabagista, tem LDL alto. E aí? Eu inicio ou não inicio? São contraindicações relativas, em que eu vou ter que pesar, realmente, o grau de sintomas, o desejo dela, pra eu saber se eu vou ou não iniciar. Certo? Então, se ela tem alto risco, não tem câncer de mama, mas tem alto risco de câncer de mama, seria uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta. Eu vou avaliar, e a diretriz da Endocrine Society, que foi publicada, acho que em 2015, ela até orienta a gente a calcular o risco de câncer de mama, não ficar essa coisa muito subjetiva. Existe uma calculadora de risco de câncer de mama. E ao você calcular o risco de câncer de mama, se ele for intermediário ou alto, você não iniciaria, se for baixo, você iniciaria. Então, quando a gente tá naquela dúvida, ah, teve uma irmã que teve câncer de mama, ela tá com medo, a gente poderia usar uma calculadora como essa e avaliar realmente o risco nos próximos cinco anos de se a mulher fazer ou não um câncer de mama. Alto risco cardiovascular, pacientes com diabetes, você pode colocar aí também nesse bolo de contraindicação relativa, e aí, quanto tempo esse paciente tem diabetes, que fatores de risco esse paciente é associado, já tem complicações crônicas ou não. Então, quanto mais complicações, quanto mais tempo de diabetes, mais contraindicado fica a terapia hormonal da menopausa. E aí tem aquelas contraindicações que são relativas, porque elas são contraindicações para o uso de estrógeno oral, mas não são contraindicações para o uso de estrógeno transdérmico. A gente sabe que tem essas duas vias na hora da gente fazer a reposição, a oral e a transdérmica. Então, se o paciente tem hipertrigliceridemia, eu não devo fazer oral, porque a primeira passagem hepática, o estrógeno ali vai estimular a síntese de VLDL e vai piorar a hipertrigliceridemia. Então, é contraindicação para o oral, mas eu posso tranquilamente fazer a via transdérmica. Enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é contraindicação para fazer a via oral. A gente sabe que piora, né? Tem paciente mesmo, paciente que às vezes nem refere para a gente que tem enxaqueca porque é bem esporádico e quando a gente começa, começa as crises e aí a gente tem que trocar. Nesses casos, sempre preferir a via transdérmica e aí acompanhar. Geralmente, a via transdérmica a gente tem menos efeito sobre as crises de enxaqueca do que a via oral. Colelitíase. Colelitíase também a gente não faz a via oral e opta pela via transdérmica. Então, três situações, hipertrigliceridemia, colelitíase e enxaqueca com aura que a gente vai preferir a via transdérmica. Então, é uma contraindicação relativa porque é uma contraindicação que na verdade depende da via. Certo? Uma outra contraindicação que eu acho relativa que vale a pena falar é meningioma. Às vezes a gente esquece disso, né? Mulheres com meningioma, o meningioma, ele possui receptores estrogênicos, né? O neuro vai mandar parar na aura se estiver fazendo, né? Mas é uma contraindicação relativa. Tem mulher que faz, mesmo que a reposição, a meningioma não cresce. Então, tem duas opções. Ou mantém e observa, vê se vai crescer ou não vai, começa a crescer, suspende, ou nem inicia e aí vale sim uma conversa com o neurologista, né? E aí, eu acho que assim, geralmente eles vão mandar parar, mas se é um acordo, como um acordo, conversa, divide a opinião, fala com o neurocirurgião, vê a opinião da paciente também e aí entra-se no consenso, certo?